Par de Xamã em Renascer, Mel Mutsilio termina namoro com ex-galã de Malhação. Mel Mutsilio vivia romance discreto com Ronald Soto, de 20 anos. Com a mesma descrição que manteve o namoro longe dos holofotes, a atriz Mel Mutsilio, a Ritinha de Renascer, decidiu terminar o namoro com o também ator Ronald Soto, que foi ex-galã em Malhação, toda forma de amar. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista a um jornal, que revelou recentemente a relação. Nas redes sociais de ambos, já não são encontradas mais fotos de um e outro. Comportamento semelhante quando o namoro ainda estava na ativa. Mel já tinha uma certa fama na internet, como influenciadora, principalmente no TikTok, onde é seguida por quase meio milhão de fãs. Aos 18 anos, Mel Mutsilio tem sua primeira chance na televisão no papel de Ritinha. que revelou Isabel Filartes na primeira versão da novela, em 1993, na trama. Ela contracena com o rapper Xamã, que vive Damião. A personagem se encanta pelo Vingador. A artista também é bailarina. E foi aprovada para a novela, depois de uma série de testes. Mel já tinha uma certa fama na internet, como influenciadora. Principalmente no TikTok. Onde é seguida por quase meio milhão de fãs. Eu vouilightDem-se logo.